Eu chamo ele de Grelo. Ele fica meio bolado comigo, mas o Luan é muito, muito bom jogador. Ele cresceu muito nos treinamentos. Ele não desaprendeu, ele não parou de jogar. Acontece que agora, por uma opção de escolha, ele tem participado menos, né? Mas ele tem muita qualidade, ele treina bem, ele se dedica. Então, eu confio muito nele. Eu acho que ele pode nos dizer isso em uma entrevista. Quando o Luan veio pro Corinthians, ele veio numa situação que ele tinha que resolver. Ele foi o melhor da América. Mas o clube não tava preparado pra que ele pudesse resolver. Então, naquele momento, ficou uma pressão super alta em cima dele. E aí, ele não conseguiu ter o mesmo rendimento, porque o ambiente era outro. A responsabilidade dele era outra. Então, ele não conseguiu ter performance. depois, com as chegadas nossa, diminuiu. Ele perdeu um pouco de espaço. E aí, depois, é uma opção técnica do treinador. Exclusivamente isso. Mas ele tem muita qualidade. E eu acredito que ele vai nos ajudar muito. É, legal. Bem respondido. Aí, o Luan é um cara que também tem uma capacidade individual incrível, né? E é claro, tem que entender que todo atleta conforme joga menos, vai perdendo tanto a capacidade física quanto a questão de podemos dizer que no jogo em si, né? Ele não tá com ritmo de jogo, né? Então, às vezes o tempo tá entrando aos poucos. Logo, esperamos que ele volte aí. Posso ajudar mais a equipe de vocês. Cara, ele... Deixa eu ver. Desculpa, que eu me perdi aqui. Tinha mais alguma coisa pra dizer que ele... Ah, sobre... Só pra complementar sobre uma coisa que foi muito legal, assim. Porque ele foi muito contestado quando o time não tava bem e quando ele chegou pra resolver. Depois, com as contratações, ele não jogou tanto, tá? Mas aí ele teve a oportunidade de um jogo na Arena que ele entrou, faltava uns 15 minutos, ele entrou super bem e a torcida apoiando ele, sabe? A torcida deu moral pra ele. Pegava na bola, a torcida incentivava. Eu pegava na bola, eu dava nele. Pegava na bola, dava nele. Então, ele foi ganhando confiança, sabe? Então, isso é muito legal porque a torcida ainda acredita nele, sabe? E ele vai nos ajudar. E é isso. Acho que é isso. Tenho certeza que ele vai ajudar. Gil, eu sei que é tarde pra ti se tá cansado. Você contou pra todo mundo que você sete horas tá indo, tá fazendo fisioterapia, tá se cuidando. Vou deixar você bem tranquilo, bem à vontade. Te agradeço de coração aí de você ter participado da live, ter contado um pouquinho da sua história, ter entrado no coração das pessoas, ter sido usado hoje muito aí pra chegar em coração de muitas pessoas. Tenho certeza absoluta que... Everton, quando você tá feio, esquece. Os caras estão de sacanagem já. O que que é isso? O Gui mandou, Everton, quando você tá feio, esquece. Porque os caras tão falando negócio aí do Israel. Ai, meu Deus do céu, os caras tão demais, cara. O Gil vai fazer uma oração, ele comentou ali, a galera tá pedindo aqui daí antes de a gente se despedir. Vou até me despedir diferente da live, eu junto contigo.